A Unidos da Vila Mapa entrou na avenida com o tema enredo do sonho à realidade, a Vila Mapa é abençoada pela oliveira, árvore sagrada e fonte da vida. E quando se fala em vida, se fala também em crianças. E estão aqui a meu lado várias crianças da comunidade da Lomba do Pinheiro que vão entrar na avenida. O que que tu tá achando do carnaval? Legal. É a primeira vez que tu sai? Não. Conta um pouco da tua história com o carnaval. Eu achei legal, divertido e gostei na primeira vez. E o que tu gosta de desfilar, o que que tu tá achando? Tu acha que a tua escola vai ganhar? Com certeza, a Mapa tem chance esse ano. Esse ano é da Vila Mapa. Bate palma meu povo, é a Vila Mapa que chegou a tricolor da Zona Leste, escorpião, veneno do amor, o lindo sonho, abençoado. Eu viajei, veneno do amor, o grande criador. Clarissa Lima para a TVE do Carnaval 2015. Para a minha vida.